O que pode Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que pode Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que pode Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que pode Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que pode Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? O que Deus fazer, mudar todos os seus planos, fazer o seu querer? A perdão te rezar A morte para o orador E se tem em nossa fé Amada a faraó Te prepara no deserto E te deixar só E no meio da diversidade O exército de mim Vim é te afrontar O que é que você faz? Que se honra ou adora? Que se honra ou adora? Se ele nada quiser Mostra a tua fé Que se honra ou adora? Adora Que se honra ou adora? Adora Que se honra ou adora? Adora Se ele nada quiser Mostra a tua fé Que se honra ou adora? Agora Nós vivemos num contexto Onde tudo tem que dar certo Ou Deus faz Ou Deus faz Ou Deus faz E quando isso não acontece Nos excepcionamos Nos frustramos E achamos que Deus nos esqueceu Que Deus nos abandonou Mas o que é que se honra ou adora? Ele quer saber que Deus nos abençoe Ele quer saber que Deus nos abençoe Ele quer saber que Deus nos abençoe Se ele nada quiser Se ele nada quiser Eu honra a minha fé Eu honra a minha fé Eu prefiro adorar 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 Eu prefiro adorar